Faz aí Tô com calor, tô cozinhando Então, pra gente continuar Eu tirei uma foto dos objetos Do vídeo anterior e imprimi Então, como é que a gente vai desenhar Esses objetos aqui Nesse papel Primeiro, eu vou olhar esse meu objeto E vou Estabelecer relações Então, eu vou observar A altura dessa minha garrafa Se eu utilizar o lápis Ela vai estar um pouquinho maior Do que a minha outra Garrafa Esse detalhe aqui, desse gargalo Ele vai estar mais ou menos Só um pouquinho maior, mas ele está quase se relacionando Onde esse copinho está batendo Se eu trago um pouquinho Esse lápis pra baixo Eu vou ver que a parte de cima Desse pote Pequeno Ele está quase encostando aqui Nessa folha Então, assim Que relações de proporção Eu vou colocar No meu objeto Então, por enquanto Eu estou olhando Em termos das alturas Mas em termos de largura Essa largura aqui Quantas vezes ela se repete Para o lado Então, ela pode se repetir Uma vez Uma vez e meia Não sei Desenhar é um ato De relacionar Partes Quanto mais Se relaciona as partes Presta atenção Onde cada coisa Se encontra Como elas se encostam Isso garante Que eu faça um desenho Mais parecido Com a realidade Possível Então, o que eu vou Aconselhar que vocês façam Eu posso, por exemplo Digamos que eu vou Começar a desenhar Pela garrafa maior Lembre-se Na hora de desenhar Tenta fazer O mais clarinho possível Eu sei que tem gente Que tem um traço Muito pesado Então, por favor O mais suave possível Nesse papel Porque O que eu estou fazendo aqui Eu vou apagar depois Eu estou só colocando O esqueleto Desses objetos Então, a minha garrafa verde Ela vai ter Mais ou menos Essa altura aqui Posso relacionar, talvez A largura Dessa garrafa Quantas vezes A largura Dessa garrafa Ela vai se repetir Para cima Então, assim Se eu estou vendo o objeto Eu posso pegar Esse lápis Eu estico Essa mão Fecho Um dos olhos E com o outro Que está aberto Eu vou E meço Por exemplo, aqui Esticando totalmente A minha mão Eu vou ver Que Essa aqui É a altura Desse copinho Será que A altura do copinho É a mesma Da largura? Então, assim Eu vou Sempre utilizar o lápis Fechando um dos olhos Para medir A altura Bate aqui Quantas vezes Se repetiu Para o lado Se o objeto Está impresso Que nem está aqui Eu posso Simplesmente Jogo o lápis Em cima E tá Eu vou medir Aqui Minha largura Tem isso aqui Quantas vezes Essa largura Vai se repetir Para cima Ou seja Ela se repete Duas vezes Para cima Então Se Digamos Que Aqui vai bater Esse pote Pequeno E eu vou ter X tamanho Aqui De largura Eu vou ter Que repetir Essa mesma Largura Aqui Para cima Então Uma vez Tenho Duas vezes Então Aí Colocando Duas vezes Para cima Sobrou um pouquinho Esse pouquinho Eu vou lá E apago Então Minha garrafa Vai se compreender De certa forma Nesse espaço Daqui Depois Mais ou menos Eu posso pegar Aqui a largura E jogo Aqui para cima Então Essa entrada Aqui do gargalo É um pouquinho Abaixo Da onde eu estabeleci Seu uma parte Dessa largura Então O gargalo Tá mais ou menos A entrada O começo Desse gargalo Tá mais ou menos Nessa altura Depois Eu vou ter Uma inclinação Desse gargalo E aí A gente precisa Prestar atenção Nessa inclinação Então Essa inclinação Que é bem Suavezinha Então Eu não posso Fazer uma inclinação Desse jeito Nem posso Fazer uma inclinação Desse jeito Então assim Aqui ele tá Fechando demais E aqui ele tá Abrindo demais Bom Se eu Utilizei Essa largura Como referência Também posso Fazer o seguinte Já como Coloquei Ela pra cima Posso colocar Também pra baixo E aí Eu vou perceber Que pra baixo Vai sobrar Só um pouquinho Vai ser a mesma Medida da largura Mas Opa Um dedinho Pra baixo Então Vou pegar Essa mesma Largura Vou colocar Aqui embaixo E Vai sobrar Um pouquinho Pra baixo Só que Não vejo Essa garrafa Completamente Eu vou ver Aqui na frente O outro frasco Esse frasco Ele vai começar Se eu divido Isso aqui no meio Ele não começa Exatamente no meio Ele vai ter um deslocamento Pra esquerda Então Esse frasco Ele começa aqui E vai terminar Essa é a minha Primeira garrafa Termina aqui Um pouquinho Abaixo Dessa garrafa Então Meu primeiro frasco Ele vai terminar Mais ou menos Desse lado E ele não é reto Ele é totalmente Curvado Então Pela curvatura Dele Eu vou Sempre estar Arredondando Pra ficar parecido Com o que eu estou vendo Depois Olhando aqui Onde que termina A garrafa Eu tenho que prestar atenção Nessa partezinha menor Do primeiro frasco Ele não Ultrapassa O contorno Do último frasco Ele está A parte de dentro Então Eu faço aqui Determino Onde que vai ser A largura Desse primeiro frasco Que vai vir Até aqui Mais ou menos Posso já Determinar Essa base Desse primeiro frasco Que Aparentemente Parece ser A mesma largura Que o meu Potezinho Então A mesma largura Que eu coloquei Aqui Eu vou colocar Aqui embaixo E aí Como eu falei No vídeo anterior Tem que prestar Atenção Que as minhas Bases São Arredondadas Todas elas São arredondadas Desse lado De cá Eu não vou ter Uma reta Eu vou ter também Um contorno Curvado E a gente vai ter Que tomar o cuidado Da curvatura De um lado Ficar parecido Com a curvatura Do outro Então assim Não adianta Arredondar mais De um lado E menos do outro Tem que ser Bem parecido Se eu observo Esse primeiro frasco Essa tampa Ela está Localizada Quase Na metade Desse primeiro frasco Quase na metade Não Ela está Exatamente Na metade Então eu vou Ver aqui E vou Dividir Esse meu primeiro frasco Pela metade Lembrando Aqui é arredondada E essa tampa Também é arredondada Se vocês perceberem Na foto O líquido Que está aqui dentro Ele também Ele está dividindo Essa primeira parte Aqui Em duas partes Então eu já posso Até marcar Aqui onde está O líquido Desse meu frasco E como Essa primeira parte Ela é transparente Eu vejo O outro lado Do líquido Então Essa primeira parte Vai ter Esse arredondado E a segunda parte Do líquido Vai ter Um arredondado Ao contrário E aí eu estou vendo O líquido Desse frasco Agora eu vou fazer A segunda garrafa Na segunda garrafa O que eu posso perceber Que eu tenho Uma pequena distância Entre os frascos Mais ou menos A essa distância Aqui E essa distância Se a gente observar Eu vou conseguir Enxergá-la Na parte transparente Então Aqui não aparece O risco Mas aqui aparece O risco Dessa minha Segunda garrafa E também vai aparecer O risco Da garrafa Que está atrás Se eu observo Essa segunda garrafa Ela não tem Uma parte Assim Totalmente reta Ela é Meio curvada Então assim Eu vou ter que imitar Essa curvatura Nesse meu desenho Fiz reto Mas agora Eu vou ter que curvar E aí Vamos estabelecer Mais relações De proporção Ela vai ter um risco Aqui Desse copo Onde esse risco Desse copo Está batendo Então se a gente Fizer um risco Para o lado Ela está no início Da curvatura Desse gargalo Então assim O início da curvatura Desse gargalo É mais ou menos Nesse ponto Então nesse ponto aqui Para lá Vai ter o copo Dessa segunda garrafa E onde está a terminação Desse copo Em que altura Esse copo Ele vai estar mais ou menos Se posicionando O final dele Mais ou menos Se posicionando Por aqui Que ele é um pouquinho Menor Que a garrafa verde E aí Vamos estabelecer A segunda relação Já que eu comecei Escolhendo Fazer uma dozenha Pela largura Da garrafa verde Quantas vezes Essa garrafa verde Cabe aqui Nessa segunda garrafa Se a gente for observar É quase Uma largura E meia É um pouquinho Menos Então eu vou ter Que estabelecer Aqui Uma largura Que está mais ou menos Aqui E mais ou menos Metade Dessa largura Que vai ser Por aqui Então minha segunda Garrafa Ela vai ter Esse aspecto Aqui Que ela vai ser um pouquinho Mais Robusta Só que Agora eu preciso Fazer a base E aí eu vou ter Que prestar atenção Onde é a altura Que vai ficar A base Do meu objeto Então eu vou ter Uma altura A Uma altura B E uma altura C Então Vai ter que ser Algo mais ou menos Por aqui Agora eu preciso saber Qual vai ser Essa altura Desse pratinho Então esse pratinho Se eu comparo Com o objeto Que está do lado Ele vai ser Abaixo Né Do limite Do líquido Então ele vai estar Mais ou menos Por aqui Vai ser arredondado Também E virar aqui Por trás Dessa minha Segunda garrafa Pelo líquido Ser transparente Eu vou ver Só uma mancha Que eu não chego A ver Esse pratinho Totalmente Definido Eu vejo Só uma Pequena mancha No líquido Então Pegando aqui A largura Dessa primeira garrafa Eu vou aqui Comparar Com esse copinho E aí eu vou perceber Que esse copinho Ele é Essa largura Mais Meio centímetro Mais ou menos Então A largura Da primeira garrafa Bate aqui Ele tem Mais um Pedacinho Então o que Que eu vou fazer Aqui Eu vou pegar Essa largura Dessa garrafa E eu vou colocar Ele aqui Mais um pedacinho Uma das coisas Que a gente Precisa fazer É Sempre Estar comparando Será que eu estou Fazendo Certinho A gente A gente pode Estrabelecer Outras Relações Eu fiz Essa primeira Parte Mas ainda Falta um pedacinho Aqui de cima Detalhezinho Desse copinho Então Digamos que Ficou assim Mas será que ele Está certo O que eu posso fazer Para ir comparando Por exemplo Eu estou achando Que eu encurtei Um pouquinho Eu poderia subir Mais um pouquinho Essa Primeira parte Aqui Desse desenho Estou achando Que ficou um pouquinho Achatado Então eu vou fazer Ao contrário Eu vou pegar Agora a altura Desse copo E colocar Para baixo Então assim Eu vou ter Uma altura E Dois terços Então se eu tenho Isso aqui De altura Um Dois Ou seja É Realmente Eu achatei Um pouquinho Essa parte de cima Então eu posso Vir aqui E consertar Esse meu copo Aumentando Tanto o gargalo Quanto o copo Para que a proporção Fique melhor Então assim Não tem importância Como é que vai ficar Assim Quantas vezes Você rabisca O seu desenho O importante É você estar Sempre Aprimorando Melhorando O que você está fazendo Cada vez mais Que você compara As partes Do seu desenho Melhor Aqui fica A primeira parte O detalhezinho Do copo E assim Toma cuidado Para não apertar O desenho Por exemplo Eu estou usando Lápis 8B Para desenhar Ou seja O 8B Ele é muito Mas se ele marca Muito papel Então eu apaguei Aqui E ficou a marca Do meu risco Se eu não quero Que fique a marca Do meu risco Eu preciso usar Lápis mais Duros Ou seja Um 2B Um HB E aí ele não vai ficar Essa marca O problema Que eu só tinha Que disponível Esse 8B Então né Tem que desenhar Com ele mesmo Depois a gente vai Fazer um detalhe Aqui em cima Para apagar Esse meu erro Por utilizar O lápis Errado Então Estabeleço aqui Minha segunda garrafa E agora Eu posso aqui Fazer o desenho Se eu observo Esse desenho Esse meu desenho Ele está Praticamente Na metade Do meu segundo Pote Para lá Então eu posso Fazer um risco Aqui Porque esse meu desenho Vai ficar do lado De cá Então Vou ter que prestar atenção Que a minha folha Ele está quase Encostando Aqui nesse Nessa altura Desse meu pote Vou ter aqui A folha Essa folha Ela vem quase Na metade Desse espaço Então ela vem aqui Quase na metade E volta um pouquinho Ela não é tão grossa Assim como eu fiz Então diminua um pouco Depois Eu tenho aqui A minha folha E eu preciso Prestar atenção Nas formas Que tem o meu desenho Então Onde tem curva Eu tenho que Tentar botar Mais parecido Ainda com a curva Tem que prestar atenção Na angulação Na inclinação Então Onde está abrindo Onde está fechando Essa curva Quanto mais Eu consigo Prestar atenção Nisso Mais parecido Vai ficar Esse desenho Então Posso aqui Fazer o detalhe Desse gargal Aqui em cima Que eu não tinha feito E posso também Ver aqui Apagando As linhas Que me ajudaram A construir Esse objeto Como a gente Ainda não viu Luz e sombra Posso simplesmente Fazer o detalhe Desenho De onde ficaria A luz Nessa garrafa Claro que aqui Eu estou estabelecendo O limite Da minha luz Mas quando a gente Vai ver Luz e sombra Eu não posso Colocar esse limite Aqui Só Só estou colocando Porque faz parte Do estilo Que eu quero tomar Mas se Eu quero um desenho Realista Eu não Coloco o contorno No meu desenho E aí Terminando O que eu posso Fazer Para principalmente Tirar Essas manchas Eu criar Uma textura De luz e sombra Ou pelo menos Uma tentativa De estilização Como a gente Ainda não viu Luz e sombra Eu vou fazer Alguma coisa Assim Não tão realista Assim Mas que me ajude A ter Um Digamos Uma graça Aqui nesse desenho Para que ele Não fique O erro Que eu tive De usar O lápis Errado Que demarcava Muito Então Então Vou Criar Uma textura Como a minha Intenção Não é Fazer Um desenho Realista Então Estou Fazendo Meio Aleatório A direção Desses traços Tá Depois A gente Pode Fazer Também Uma resenha Sobre Qualidade Lápis Que lápis Eu utilizo Para fazer O que Porque Olha só Esse aqui 8B Como ele É muito Macio Eu consigo Ter Uma tonalidade De preto Com grafite Muito Grande E aí Se eu faço Um fundo Preto O que é Um pouquinho Mais claro Acaba Se destacando Bom Terminei Mas lembrando aqui Que eu quis Deixar demarcado A área De luz Então assim É um estilo Mas se eu quisesse Fazer um desenho Mais realista Eu não colocaria Peraí Peraí Que não acabou não Troca Peraí Deixó Deixó Nuevo Deixó Deixó Doischитай Deixó Deixó